Salve, salve família Palmeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Alve Verde e o nosso Giro de Notícias desta quarta-feira. E no vídeo de hoje traremos algumas informações da partida de hoje e também a provável escalação. Atacante saiu, tá fora do Palmeiras e também Palmeiras sofre com inundações na sede social. Não se esqueça família, se inscreve no canal, deixa o seu like e ative o sininho de notificações. Então, sem mais enrolações, vamos para a nossa vinheta! Palmeiras! 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 E hoje é decisão. Segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras decide em Casas 21 e 30 no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense. É um jogo difícil, é um jogo complicado, mas eu tenho certeza que o Palmeiras, com o apoio da torcida, tem plenas condições de ganhar esse título que, para nós, torcedores palmeirenses, é inédito. Então, essa transmissão também é exclusividade da Comembol TV. Trago boas notícias. Teremos a volta do Gustavo Gomes, do Gustavo Scarpa e também do Zé Rafael. Ambos são três jogadores muito importantes para o elenco do Palmeiras. Para o jogo de hoje, continua sendo o zagueiro Luan, com uma lesão na coxa, e o Gabriel Menino. Então, esses dois não poderão jogar a partida de hoje. Galera, casa lotada, todo o ambiente propício para conquistarmos mais um título. E o Abel, se o Abel ganhar essa Recopa hoje, se ganhar porque ainda não jogou, então temos que respeitar o Atlético Paranaense também. O Abel se torna o treinador com mais títulos internacionais pelo Palmeiras 3. Passará o Big Phil, o Felipão. O Felipão que tem dois e o Abel terá três. Duas Libertadores e também, se ganhar hoje, uma Recopa. E o Luiz Felipe Scolari tem uma Copa Mercosul e também uma Libertadores. Vamos, Verdão? Todo o foco, toda a concentração para ganharmos esse título dentro de casa e dar, mais uma vez, alegria à nossa torcida. E a provável escalação de hoje é o nosso goleiro Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Jailson e Veiga. Na frente, Rony e Dudu. Esta é uma provável escalação para o jogo de hoje. Vamos, Verdão? Avante palestra e vamos a mais uma conquista. Porque o time está pronto, o time é um time vencedor e guerreiro. Parabéns, Palmeiras. E vamos que vamos. Nesta terça-feira, teve fortes chuvas na capital de São Paulo e a sede social do Palmeiras ficou alagada. E com isso, nesta quarta-feira, teve os seus horários de atendimentos alterados. Então, veja o vídeo aqui na tela, as imagens que foram do Palmeiras Online. Tchau, 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 tchau. E aí, Luan Silva? O jogante Luan Silva, que algumas pessoas nem sabiam o que estava no elenco do Palmeiras, ele chegou em 2019 como uma grande promessa vindo do Vitória. Só que ele não conseguiu uma sequência no Palmeiras, mas não foi porque não deram. Foi porque o Luan Silva sofre muito com lesões. Ele só jogou, acho que 43 minutos, de uma partida no Paulistão contra a Ferroviária. Então, o Palmeiras ainda tinha estendido por mais um mês para um tratamento no joelho dele e dar na saúde do garoto. Parabéns ao Palmeiras. Tem que ser assim, não reintribuiu, cara. Não em campo, não fez com que a torcida... Trazer algo benéfico para o Palmeiras, para o time dentro de campo. A torcida também apoia muito e sempre está de olho nesses bastidores do Palmeiras aí. Cara, não dá, Luan Silva. Não dá mesmo. E, galera, se você gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E, antes que eu me esqueça, fora Olivério.